Boa tarde, gente! Hoje é dia de fazer bigarré marroquino, uma coisa preferida dos deusos para o café da manhã. Então, a gente vai começar com aquela receitinha de neite gordo. Bora lá fazer esse? Então, eu vou usar uma xícara de farinha de trigo, vou usar duas xícaras dessa de farinha de semolina, vou usar quatro xícaras dessas aqui de água morna. Gente, água morna, tem que ser morna, não fria, morna, não quente, morna. Vou usar uma pitada de sal, que seria meia colher dessa de sal, assim, gente, olha, tá vendo? E já vou pôr o sal. E vou usar uma colher grande, assim, gente, olha, uma colher assim de açúcar, tá? E vou usar, por último, o fermento em pó. E vou usar primeiro o fermento biológico. Bora lá fazer essa receitinha, gente, maravilhosa. Vou começar pela farinha, tá? Então, eu vou peneirar ela, porque, de repente, pode ter alguns molhinhos, sabe assim? Tá, essa, beleza. Ó, esse aqui é o mexedor, tá? E eu vou já acrescentar um pouco de água morna já, tá? E vou já mexendo, gente. O processo é mexer. Mexer na água, tá? Olha. E vou, agora, absorver o fermento biológico. O fermento biológico, ele é essencial nessa receita, gente, tá? O fermento biológico. Adicionar o fermento biológico. E vou mexer já com a farinha e o fermento biológico, gente. Olha, mexendo, tá? Olha aqui, maravilha, já ficou? Ó, tá vendo? Agora, eu vou pôr a farinha semolina, gente. Olha aqui a farinha semolina, vou pôr já, tá? Vou pôr aqui. A farinha semolina, já vou dissolver ela. Olha. Ó, tem umas bolinhas, gente. Tá vendo? Por isso que a gente tem que peneirar, sabe? Olha, essas benditas bolinhas que tem. Olha. Então, já dissolvou tudo. Agora, vamos acertar o restante da água morna, gente. Olha aqui. Já coloquei tudo que eu quero mexer já de uma vez só. E eu vou pegar isso aqui e eu vou bater no liquidificador, tá? Ó, já virou um líquido. Olha aqui, você me vê. Que linda, que pirata. Olha, gente, maravilhoso, né? Olha aqui. Linda, linda, linda. Olha, muito linda, gente. Agora, a gente vai bater no liquidificador, gente. Já pego lá o liquidificador aqui pra vocês. Olha, gente, agora a gente vai bater no liquidificador, tá? Eu já vou pôr a massa aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, coisa mais linda, gente. Pôr tudo já, porque já vai bater uma vez, tá? Olha, uma batida. Vou dar uma batida. Tá? Esse aqui é Biga Hair, marroquino, tá? É um tipo de uma... Do crepe, gente. Mas ele é do Marrocos, assim. Então, é pro café da manhã, eles tomavam pro jejum. E hoje eu vou fazer ele... Porque você pode fazer ele colorido. Agora, final de ano, chega a parede, você pode fazer um diferencial pro café da manhã. Depois do almoço. Depois, sabe? Assim, uma coisa diferencial pra você servir a sua família. Muito maravilhoso, gente. Já eu vou bater e vai ficar muito bom pra vocês verem, gente. Olha, gente. Eu já bati o nosso crepe de garroquino, tá? Agora eu vou pôr ele na travessa aqui, na vasilha. Olha aqui, gente. Eu já bati, tá vendo? E agora eu vou pôr ele aqui, ó. Olha o líquido aqui. Coisa mais linda, gente. Tá vendo? Um líquido bem lindo, maravilhoso, tá? Vou dar uma mexida aqui. Olha. Olha aqui pra vocês verem que líquido lindo e maravilhoso, gente. Olha, bem maravilhoso um deles, tá? Como a gente vai fazer ele, vou fazer um rosa, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou pôr corante. Olha, gente. Eu vou dissolver fermento biológico. Fermento em pó, tá? Ó, eu já coloquei ele aqui. Olha, gente. Olha que coisa mais linda, tá? Olha aqui. Depois eu vou deixar descansar uns cinco minutinhos, tá? Olha. Muito linchoso, gente. Olha aqui. Olha. Tá? Eu vou deixar já a massa corante preparada. Olha, gente. Já preparei a massa do Liga Hair. Ó. Esse é amarelo. Tá? O tradicional deles, amarelo. E essa é a rosa que eu fiz. De repente chega um vizinho, é uma criança, de repente é um aniversário. Olha, gente. Então, vou deixar secar, é. Vou deixar ela descansar uns cinco ou dez minutinhos. Já a gente volta pra fazer essa delícia de Big Hair Marroquino. O crepe, ó. Gente, é maravilhoso. Olha, até nas cores, gente. Isso é muito gostoso. Até daqui a pouco, gente. Bora lá, gente. Vamos fazer nosso Big Hair. Marroquino no sabor rosa. Olha aqui. Ai, que maravilha, gente. Hum. Já tô sentindo, assim, coisas gostosas no ar, gente. Olha aqui. Olha. Hum. Olha, gente. Olha aqui. Bora lá ver eles. Ele já tá chupando as bolinhas, olha. Olha os buraquinhos, gente. Esse daqui que já é, ó, o efeito do Big Hair, gente. Olha aqui. Ele tem que fazer mil buracos, olha. Já tá puxando todos os buraquinhos, gente. Olha aqui. Hum. 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 Bom, hein. Nossa, esse rosa vai ficar divino, gente. Olha, gente. Tem que deixar secar todo, tá vendo? Hum. Muito bom, hein. Bora lá, gente. Fazer mais um rosa pra vocês verem, olha. Hum. Olha. Olha os buraquinhos puxando, gente. Olha. Nossa. Divino. Nossa, perfeito. Olha como que ele tem que ficar, gente. Maravilhoso. Olha, gente. Ele tem que secar todinho. Quase pronto já, tá vendo? Maravilhoso, gente. Olha aqui. Olha. Perfeito. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Nossa, Big Hair Crepe Marroquina. Olha aqui. Na cor rosa. Olha, gente. Agora vai ser meu Big Hair na cor amarela. Olha aqui. Olha, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Olha que coisa mais linda, gente. Olha a cor amarela. Olha como que tá. Olha, cheio de buracos já. Gente, maravilhoso, né? Olha, gente. Meu Big Hair é amarelo. Olha que coisa linda, né? Hum. Maravilhoso. Olha que gente, olha. Olha, gente. Esse aqui é meu barriquer marroquino. Pra tomar com o café da manhã. Olha o chá. Tá pronto lá. Tá vendo? Já tá com a coisinha do marroquinho. Olha. O barriquer crepe marroquino, gente. Que lindo que ficou. O rosa e o amarelo, gente. Hum. Hum. Agora eu vou tomar um cafezinho pra vocês verem, gente. Espero que vocês gostarem. Compartilhe, divulgue. Deixe seu joinha. E inscreve no meu canal, gente. Olha que uma alimentação perfeita pro café da manhã. O final do ano está chegando. Olha que lindo. Maravilhoso, gente. Essa mesa marroquina. Olha, gente. Esse aqui são os meus crepes marroquino. Tá? Berquer. Eu vou comer um pra vocês verem como que se come. Olha aqui. E tem o chá, já que eu fiz também, gente. Olha aqui. Olha o chá. E tem o bolinho do marroquino, gente. Que coisa mais linda. Olha aqui, gente. Olha. Olha. Hum. Isso é muito bom, hein? Olha, gente. Que coisa linda. Olha aqui. Vai rolando aqui, ó. Olha. Hum. Maravilhoso, gente. Nossa, como que é bom. Olha, gente. Como que é. Hum. Barriquer marroquino. Olha, fiz um corante rosa e o amarelo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. A mesa fica perfeita, gente. E o chá também. Já está aqui, gente. Olha o chá. O chá aqui, ó. Decorado, tá? Olha. Que coisa mais linda, gente. Olha aqui. Barriquer marroquino, gente. Para tomar com café da manhã, final de ano está aí.